De há muito eu vivo dizendo que a nossa liberdade ainda para ir e vir depende das polícias. Nossas polícias são magníficas nos garantir uma certa segurança, até o ponto em que esta segurança depende das polícias. Mas a coisa está chegando ao limite do suportável. As polícias não conseguem mais controlar a bandidagem absolutamente incentivada pela impunidade. O Diário Catarinense traz hoje como manchete, prende e solta. Desabafo da PM reacende debate sobre impunidade. E aí um dos comandantes da Polícia Militar faz-nos saber dos dez mais frequentes nas delegacias. Os camaradas, o primeiro tem 81 passagens, 81 passagens, tudo gente jovem. O outro tem 55, o outro tem 40, tudo solto. Eles estão sendo presos num momento e soltos no outro por decisão judicial. Ah, mas, diz o magistrado, eu não posso alterar a lei. Claro que pode. Claro que pode tornar-a flexível. Claro que pode endurecer a aplicação da lei penal. Mas, no modo como está a coisa, a polícia fica responsável por tudo. Os nossos policiais são demasiadamente exigidos, ganham pouco, são mal treinados. Quando são treinados, saem com a cara para o tapa, sem segurança de que retornam para casa. A culpa recai sobre a polícia, quando, na verdade, o grande vilão da criminalidade do Brasil é o judiciário. O menor de idade pode fazer o que bem entende. Não podemos mexer no texto. Podem, sim. Deixar os vagabundos por mais tempo na cadeia. Não temos espaços nas penitenciárias. Ir para a penitenciária é uma opção do vagabundo. Ele tinha, diante do livre arbítrio, o caminho da retidão e o caminho do crime. Ele optou pelo caminho do crime. A polícia vai lá e prende o cara. O judiciário diz, solta. Não temos vagas ou, então, o texto diz. As polícias têm que reagir. Se as polícias reagirem às omissões do judiciário, a coisa começará a mudar no Brasil. Policiais do meu Brasil, dependemos de vocês. Reajam. Não recuem. Porque se vocês recuarem, bom, aí sim, não vamos mais sair de casa. Obrigado. Obrigado.